Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo! Bom pessoal, o FMI quer a coordenação global para regular as criptomoedas, mas vamos entender melhor. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, alertou sobre riscos sistêmicos de estabilidade financeira do crescente setor cripto e pediu por regulações globais, amplas, consistentes e coordenadas da indústria. Em uma publicação, algumas figuras do FMI argumentaram que amplos padrões internacionais podem abordar os riscos apresentados ao sistema financeiro das criptomoedas enquanto pediram por um ambiente que permita úteis produtos e aplicações de criptoativos. Fornecedores de serviço cripto, como corretoras, devem ser licenciadas ou autorizadas, argumentaram os autores da publicação, enquanto deve ser feita uma distinção entre serviços e produtos de investimento versus aqueles focados em pagamento, pois investimentos são supervisionados pela reguladora de valores mobiliários e pagamentos são supervisionados pelo Banco Central ou pela autoridade de supervisão de pagamentos. Por fim, instituições financeiras com exposição à cripto devem aderir a requisitos transparentes, incluindo limites de exposição, adequabilidade a investidores e avaliações de risco. Os autores da publicação destacaram riscos, incluindo a criptonização de mercados emergentes e economias em desenvolvimento, onde criptomoedas substituem moedas nacionais e evitem restrições de corretoras à medida de gestão de capital. Bom, meus amigos, o Estado e os órgãos que ganham dinheiro em cima disso estão realmente preocupados e ficam dando alerta de que o avanço das criptomoedas e o ambiente de regulamentação é algo que vai fazer o sistema atual quebrar. Só que, ao mesmo tempo, precisamos entender que a maior parte das pessoas está realmente insatisfeita com o sistema atual. Então, eles estão tentando atrasar o avanço de algo que foi feito justamente para alterar o sistema atual ou, na verdade, até mesmo fugir dele. E é apenas isso.